Povos do mundo antigo partilhavam a noção de que os nomes tinham poder em si, na medida em que condensavam a identidade da coisa nomeada e permitiam invocá-la. É por isso que frequentemente vemos certo decoro, certo receio entre estes povos de pronunciar o nome de suas divindades. Isso ocorre também com o povo da Bíblia, que hesita sob o risco de pronunciar o nome de Deus em vão. Haja vista que, segundo o Salmo 138, versículo 2, Deus mesmo magnificou o seu nome acima de todas as coisas. Porém, este Deus, sobremodo gracioso, é aquele que nos deu esse nome, para que o pudéssemos invocar e, por meio dele, o seu poder. Portanto, mesmo diante de gigantes e das grandes dificuldades que, por vezes, a vida coloca diante de nós, não temamos. Mas sabemos que conosco está todo o poder. Neste nome que é Jesus.